emissoras do rádio. Onda em Sight. Hoje é segunda-feira, primeiro de novembro de dois mil e vinte e um e como toda segunda feira, aqui no Onda em Foco, nosso quadro Onda em Sight e hoje muito que especial, hein Aline Falasse, começando bem aqui o nosso mês de novembro com essa presença ilustre dessa nossa amiga. É verdade, Boca, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que nos acompanha, a gente abrindo o mês de novembro com chave de ouro, recebendo a nossa querida amiga, a primeira apresentadora do Onda em Sight, Maria Prison. Maria, seja muito bem-vinda. Obrigada, Aline, obrigada, Boca, um prazer imenso estar aqui com vocês, estar aqui de novo no estúdio da Onda, né? Coração tá palpitando aqui por de de saudade, né? De estar aqui de novo, ouvir essa musiquinha pra mim, assim, tem tem muita relevância, é um prazer muito grande mesmo, muito obrigada pelo convite, viu? Ah, gente que agradece, Maria, sua disponibilidade foi difícil achar um horário na sua agenda, né? Você aí, empresária há vinte anos, atuando na coordenação de grupos, treinamentos comerciais, desenvolvimento de campanhas de incentivo e motivação, mentora de empresas, coach pessoal e profissional, atua no trabalho de maximização do potencial humano em ambientes individuais ou empresariais, impulsionadora de gente com foco nas áreas de comportamento, comunicação e atitude. Eu adorei isso, impulsionadora de gente, Maria, adorei. Eu amo gente, Aline, eu adoro, eu gosto demais, muitas pessoas dizem, né? Ah, lidar com gente é complicado, eu acho que é incrível, as pessoas são incríveis, a humanidade é linda, né? E trabalhar o comportamento, entender o comportamento do outro, isso leva leva pra dentro da cultura organizacional, é muito interessante, então eu faço o que eu amo, eu tenho essa oportunidade de fazer o que eu amo e realmente tô aqui pra impulsionar pessoas e hoje eu espero contribuir muito com quem tá nos ouvindo. Ah, com certeza vai, inclusive vamos começar falando dos temas, zonas de evolução e como despertar seu máximo potencial, a gente geralmente posta, né? Nos stories, chamando as pessoas e hoje quando eu postei algumas pessoas que me seguem na nas redes sociais, especialmente no Instagram, me mandaram directs ali, olha, mas o que que é zona de evolução? Tô curiosa, falei, olha, liga lá na onda sete da noite que a Maria vai explicar. Participa aqui com a gente, né? Pois é, zonas de evolução, todo mundo quer crescer na vida, né? Todo mundo quer se impulsionar aí, seja profissionalmente, pessoalmente, eu falo assim, nós temos muitos pratinhos a girar, né? Seja de forma pessoal, olhar pra saúde, olhar pro nosso intelectual, nosso conhecimento, a família, o estado financeiro que também está aliado ao profissional, né? O espiritual e os hobbies, então assim, todo mundo quer crescer e equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo, não é simples e não é fácil, né? Não é. Mas a oportunidade, ela parece, aquela velha frase, a oportunidade aparece pra quem está preparado, mas não tem como estar preparado o tempo todo, né? Então lidar com as zonas de evolução, existe um processo aí dentro dessa zona, porque a gente tá principalmente na nossa zona de conforto, onde a gente está familiarizado, onde a gente tá seguro, tá tudo certo, tá funcionando, mas nunca a gente tá satisfeito, a gente tá sempre, quando eu conseguir emagrecer, eu vou ser feliz. Quando eu conquistar minha casa própria, eu vou dar mais conforto pra minha família. Quando algo acontecer, eu serei algo a mais. E na verdade, quando a gente chega no nosso quando, a gente já tem outros quandos, né? É verdade. Então o crescimento, ele deve ser contínuo a vida inteira, é assim que a gente cresce, é assim que a gente segue. E dentro das zonas de evolução, a gente se depara com o quê? A zona do medo, ai, se eu fizer não der certo, ai, né, eu não conheço, eu vou pro desconhecida, quero trocar o certo pelo incerto, né? Então a primeira zona é a zona do medo, a primeira zona de evolução, a gente se depara com ela. E a gente começa, mas o que que eu preciso fazer pra que eu possa crescer? O que que eu preciso aprender? Qual o conhecimento que eu preciso adquirir, né? E aí você parte pra onde? Pra zona de aprendizado, que você começa a evoluir, você começa a adquirir novas competências, começa a perceber quais são os seus talentos, né? E você começa a experimentar. É claro que não é tão simples assim, você precisa dar um passo, mas se não houver experiência, você não tem como, é, é, dizer que se vou dar certo, se eu vou conseguir, se não vou conseguir, se vai dar certo ou não, né? E aí você chega à zona de aprendizagem, onde você começa realmente a adquirir novas competências pra fazer aquilo que você precisa, seja dentro da empresa ou de forma pessoal. Maria, essa zona do medo tem a ver com a famosa autossabotagem? Sem dúvida, Aline, sem dúvida, a autossabotagem, a gente tá sempre achando, a gente tem uma tendência a aquilo que não vai dar certo, né? A gente sempre foca no que não vai dar e a gente precisa mudar essa chavinha dentro de nós, eu preciso focar no que eu quero que aconteça e não no que eu não quero que aconteça. Então a gente tá aqui, né? Eu voltei de viagem de moto há pouco tempo, então eu quero associar um pouquinho a aventura, que eu sou uma pessoa aventureira, vocês sabem disso, né? Os ouvintes que já nos acompanham sabem um pouquinho disso, que assim, você acaba o quê? Ah, e se eu cair? Nossa, e se eu passar naquele lugar e não der conta de passar com essa moto grande desse jeito? Então a gente tem essa tendência a pensar dessa forma, mas é isso que eu quero que aconteça? Não, se meu foco for, eu vou conseguir, eu vou passar, você quer ver como é que eu já fiz? Então assim, mudar essa chavinha, ela é muito importante, porque a gente se autossabota e tudo aquilo que a foca cresce. É um processo então contínuo, né? Exatamente. É lidar com essas emoções e com esses sentimentos e com a nossa voz interior, isso é é algo que ninguém nunca tá pronto, é um processo dia a dia. Que inclusive a gente precisa saber lidar com essas sombras, ouvir essa voz interior, né? Porque muitas vezes isso é inconsciente, porque a gente acaba não ouvindo e a gente fica repetindo, 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 fazendo sempre a mesma coisa. Então tudo que eu tomo consciência, eu consigo transformar. Aquilo que eu ainda não tenho consciência, dificilmente vai ter alguma transformação e alguma modificação. Então é a partir daí, tomando consciência, dando voz, né? Dando ouvidos a essa voz, é que eu consigo transformar. Por que que eu tô pensando nisso? Tem algum trauma, alguma coisa que já aconteceu, que me fez, né? Eu quebrei uma empresa, por isso que eu acho que eu não posso dar espaço, ou eu caí de moto algum momento, por isso que eu acho que eu não vou dar conta de passar nesse local, né? Então a gente precisa ouvir essa voz pra poder modificar, porque senão não é possível modificar e focar naquilo que realmente a gente queira que aconteça. Maria, você falou da sua viagem, inclusive essa programação sua, que na verdade demorou um pouquinho pra você poder estar aqui com a gente, como tá acontecendo hoje, porque foi uma viagem bastante longa e que mexeu com a sua rotina também de trabalho. Quantos dias foram? Certamente, foram dezessete dias no longo de uma moto. Maria, que coragem. Eu acompanhei sua viagem pelo Instagram e achei muito legal, mas achei assim, muito corajoso, muito desprendimento da parte de vocês, porque é totalmente diferente de você fazer uma viagem de férias, né? O roteiro que vocês fizeram e os desafios que vocês tiveram que enfrentar é muito diferente de você dizer assim, vou fazer uma viagem pra descansar. Sim, sim. Eu, assim, particularmente a minha vida nunca foi muito simples nem muito fácil e acaba que eu procuro os desafios, eu gosto de enfrentar os desafios e é sobre isso exatamente que a gente tá falando dentro dessas londas de evolução, né? E aí, realmente, exige muito planejamento, porque tem agenda, a gente vai deixar de trabalhar, estar no lombo de uma moto, não é possível que você esteja no WhatsApp, que você esteja on, porque você fica totalmente off para a tecnologia, né? Mas você fica totalmente on com o mundo e com você mesmo. Por quê? Porque ali você sente o vento, você sente a natureza, você faz parte da natureza e não mais só observa, né? É claro que eu adoro também sair pra descansar, pegar um avião e chegar rápido no destino, mas eu acho que tem muita relação nessa viagem com aproveitar o caminho e observar a jornada, né? Então, tudo que a gente sente numa viagem de moto, é claro que cada um tem, aí tem, louco pra tudo, né? Tem, louco pra tudo. Tem, tem. O que seria do azul se todo mundo gostasse do vermelho, não é verdade? Pois é, pois é. Então, assim, é um, tem que ter um desprendimento mesmo, eu não posso ficar ligada ali na, é, olhar demais pra minha vaidade, né? Então, unhas feitas, cabelo arrumado, isso daí esquece. Aí que tá, qual, onde está o meu foco? Pra onde eu tô olhando? É fazer uma viagem segura, sem susto, é claro que não dá pra gente prever tudo, nem tudo está no nosso controle, né? Mas se desafiar aquilo que a gente propôs, porque os lugares mais bonitos são os mais difíceis de chegar. E aí fica a minha mensagem pra quem está nos ouvindo. Tudo aquilo que a gente quer conquistar, não existe atalho. Tudo aquilo que a gente busca, tem uma luta, exige dedicação, dedicação no processo e paciência pra que você possa chegar onde você quer. Então, tudo isso trabalha muito e dentro do meu capacete, eu choro, eu grito, eu canto e assim eu sigo a jornada da moto. Foram cinco mil e trezentos quilômetros. Que legal. Dezessete dias. Maria, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre essa viagem pra quem está nos acompanhando e quiser já ver algumas imagens dessa viagem que a Maria fez, só acessar lá o Instagram, Maria Frizon Coach, tem fotos belíssimas, tem o compartilhamento das experiências, a gente vai fazer uma pausinha rápida e daqui a pouquinho a gente fala mais falando sobre zonas de evolução com a mentora de empresas e coach, a Maria Frison. Onda Insight. Estamos de volta com o nosso quadro Onda Insight e a nossa convidada de hoje é ela, Maria Frison, mentora de empresas e coach, né? Aline falasse. É isso mesmo, continuamos conversar, conversando com a Maria Frison, a gente tava no primeiro bloco falando sobre essa viagem que você fez com o seu esposo, né Maria? Isso. Um grande desafio, eu acompanhei pelas redes sociais, especialmente pelo Instagram. Isso. E essa viagem que você fez tem total relação com esse assunto que a gente tá trazendo aqui hoje, que é, que são as zonas de evolução. Exatamente, né? Saber lidar, é, não, como eu disse, não existe atalho, né? E dedicação é a ponte de onde você está, pra onde você quer chegar, né? Então se você quer alguma coisa, se você quer muito, se isso é importante na sua vida, né? Exige dedicação, planejamento, organização e ação, principalmente, né? Ninguém aprende nada só na teoria. É preciso praticar, né? A gente adquire competência através do conhecimento, mais a prática, mais a atitude, né? Então se você quer andar de bicicleta, por exemplo, mas não, não senta na bicicleta, você sabe onde é o freio, você pode ler, você pode fazer o que for, mas se você não montar na bicicleta e andar de bicicleta, você não vai aprender. E eu digo que tudo na vida é dessa forma, né? Então é preciso se dedicar, ninguém nasce sabendo, até os gênios, eles erram várias vezes pra poder aprender e chegar no ponto onde eles querem, né? No destino final, então eu trago aqui exatamente isso, as zonas de evolução, elas estão muito linkadas a isso, como eu disse no bloco anterior. A gente tá na zona de conforto, todos nós, como seres humanos, nós buscamos o que? Fugir da dor e buscar prazer, né? Porém, muitas vezes, nesse lugar que a gente considera que é prazeroso, nada cresce, e aquilo que não cresce, aquilo que não evolui, morre. Então nós precisamos sair e crescer, né? E aí a gente vai lidar com essas zonas que nós comentamos, inicialmente com a zona do medo, do desconhecido, será que vai dar certo, será que eu consigo, será que eu sou capaz? A partir do momento que você dá um passo, você vai fazer o quê? Aprender, começar a aprender, você vai adquirir o saber, e aí você passa, então, a aprender, vai pra zona de aprendizagem, e aí a superação, onde você vê que você tem talentos, e aí quando você consegue, que você chega naquele destino, você fala assim, poxa, eu consigo, eu dou conta, e se basear nisso, vai sempre te impulsionar pra que você mais uma vez dê mais um passo e encare mais um desafio, e aí vem a zona de crescimento, que você realiza seus sonhos, que você atinge os seus objetivos, né? Mas nada é simples, preciso dedicação e paciência. Maria, zona de conforto, zona de medo, do medo, zona de aprendizagem, zona de superação e crescimento. Superação e crescimento, então são cinco etapas aí. A gente pode dizer que existem pessoas mais abertas, mais dispostas a ultrapassarem cada uma dessas zonas e pessoas que têm mais receio? Sim, aquelas que estão mais abertas a encarar os desafios, né? Então, como a gente tá associando a viagem de moto, né? Você tá afim, então você tem que entender, por que que eu quero isso? Pra que que eu faço o que eu estou fazendo? Qual o motivo que me leva, né? A motivação, ela vem da palavra motivo mais ação. Eu preciso ter um motivo muito forte, porque senão eu desisto no caminho. E várias vezes numa viagem dessa, eu me pergunto o que que eu tô fazendo aqui. É mesmo, Maria? Ah, sem dúvida, porque a gente sofre, né? Os desafios, eles estão ali pra pra mexer com a gente, mas é onde existe o crescimento. Então, aí que tá. Eu, você fala assim, poxa, mas eu quero chegar porque os lugares mais difíceis são os mais mais bonitos, então eu quero, então eu quero, por exemplo, nossa, como eu tava comentando com você, nós fomos pra Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, pegamos muita queimada, o clima tava, né? Num período de seca, onde o calor intenso demais, então quer dizer, vale a pena passar por isso? É claro que existem coisas na nossa vida que a gente tem que olhar, o meu motivo realmente é forte o suficiente pra me fazer dar esse passo, pra me fazer querer superar toda essa dificuldade? Então, o motivo precisa ser forte, por isso que a gente precisa ter clareza de onde a gente quer chegar, porque se a gente não tiver, qualquer obstáculo já vai nos derrubar e vai falar, não, não dá, não quero, mas agora a gente tá num período muito interessante, que é período de fim de ano, início de um novo ciclo e todos nós também buscamos o que? Ah, esse ano eu quero realizar isso, eu quero fazer aquilo, todos nós começamos um ciclo diferente, com um planejamento, né? Então, eu convido você que tá nos ouvindo, a olhar pra trás, ver o que que não foi feito, mas valorizar principalmente o que foi feito, é a história, olhar pra onde você quer, pro que você quer que aconteça, valorizar a sua jornada até aqui, o que que você conseguiu, poxa, eu tenho certeza que todo mundo conseguiu alguma coisa, deu um passo e foi um ano difícil pra todo mundo, cheio de desafios, mas é aquela coisa, olha pra frente e vamos, qual é o seu motivo, qual o que que te faz, vocês já me ouviram muito, né? Principalmente o Boca, a falar isso, o que que te faz levantar da cama, o que que te faz fazer a barba pela manhã, a síndrome do fantástico, quando toca a musiquinha do fantástico, você fala, que bom, é segunda-feira e eu vou começar mais uma semana, ou, ai, que saco, vai começar mais uma semana. Tá acabando o domingo. Pois é, né? Então, assim, que as empresas, as pessoas, cada vez mais olhem pra isso e vejam o motivo que levam elas a a superar os seus desafios e seguir em frente, porque se a gente não crescer é aquela coisa, a gente acaba o quê? Caindo numa depressão, não entendendo a nossa utilidade no mundo, a nossa utilidade na vida, todos nós precisamos nos sentir úteis. É verdade. Maria, voltando a falar então da sua viagem, né? Vocês passaram pela Chapada de Amantina, pela Chapada dos Veadeiros. Primeiramente, Veadeiros no Goiás. Uhum. Depois seguimos pra Chapada de Amantina, assim, paisagens belíssimas de tirar o fôlego. Eu vi no seu Instagram. Era isso que me movimentava levantar no outro dia. Muito lindo. E ficar algumas horas no lombo da moto, né? E assim, de tirar o fôlego mesmo, água cristalina. Incrível como esse interior, tanto do Goiás quanto da Bahia, as pessoas, elas se moviam, a renda delas é do turismo, né? Então, nesses lugares que nós visitamos, extremamente educados, extremamente limpos, muito bem organizados e isso, ó, vale a pena conhecer. Pra quem gosta desse tipo de passeio, é claro, né? Porque é um passeio que exige trilhas, também nós tivemos dias de andar quatorze quilômetros a pé, né? Aí nos despenhadeiros e... mas vale muito a pena. E eu fiquei muito surpresa, fui surpreendida pela educação do povo, eles estão muito bem preparados pra receber o turista. Tudo paga, né? Tudo privatizado, porém, tudo funciona, muito limpo, organizado e muito bem treinados. E aí, depois, nós fizemos o sul, o litoral sul da Bahia e ali também, ótimo, uma delícia. A energia, né? Da Bahia, né? Eu tava te contando, eu conheço, né? Porque a região do meu pai, dos meus avós, uma região linda também. O Brasil tem... Lindíssima, lindíssima. O Brasil é demais, né? Tem muito o que conhecer, o que passear no nosso Brasil e, né? A nossa Bahia com água quentinha, gostosa demais e também o povo muito hospitaleiro. Maria, quando você relata a sua viagem, eu já tinha acompanhado especialmente os posts no seu Instagram e ouvindo seu relato agora, duas questões me parecem muito importantes. A questão do planejamento. Perfeito. A gente pode fazer associação pro assunto de hoje, relacionado a sua viagem também e a questão do preparo porque vocês tiveram que se preparar inclusive fisicamente, emocionalmente pra cumprir esse roteiro todo. Com certeza. É, é o que eu digo, o primeiro passo, o primeiro ponto é saber o destino, onde eu quero chegar. E não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Tem gente que também sai ao léu e tá tudo bem, né? Eu acho que esse pode ser um belíssimo passeio também de muitas surpresas. Uma questão de escolha. exatamente. Mas eu acho que ter clareza. Pra que que então eu estou saindo pra esse destino, né? Pra que que eu estou saindo, eu não sei pra onde, mas por que que eu estou indo? Então clareza. Esse é um ponto primordial. Depois você precisa começar a se organizar, começar a medir. Quanto tempo eu tenho pra fazer isso? Eu posso sair de férias, não posso sair de férias? Quanto eu vou gastar com isso? Eu tenho esse dinheiro ou não tenho esse dinheiro, né? Então começar a mensurar. A partir daí entender se ele é alcançável. Eu consigo fazer todo esse passeio e chegar nesses locais que eu quero dentro do período que eu tenho, né? Então também preciso entender se é alcançável. Muitos desejos que nós temos na vida, às vezes eles não são alcançáveis. Talvez eles sejam, mas não naquele período que nós queremos, do jeito que nós queremos. Então aquilo que a gente fala, nem tudo é do jeito que a gente quer, né? Mas não que seja impossível. E aí entender qual a relevância disso, a importância disso e ser temporal. Aí eu preciso por data, porque todo objetivo que tem data dentro de um planejamento é possível de, né? Que você tem um norte melhor pra seguir. Então o planejamento é fundamental. E o desprendimento que você comentou, né? Então eu preciso saber que ali eu não vou poder levar tantas roupas, né? Que eu vou ter que passar horas e horas sem fazer um xixi, sem tomar uma água. A vaidade vai ficar pra segundo plano. Exatamente. E aí eu já tenho que me preparar emocionalmente pra isso, né? Agora é claro que aí na oportunidade de chegar, tomar um banho, pra tomar uma cervejinha e comemorar aquele dia, aí eu vou me arrumar, vou passar uma maquiagem, né? E a gente vai comemorar. Porque eu acho tão importante quanto é a gente valorizar esse caminho, né? E comemorar. Porque se a gente não tiver isso, poxa, do que que tá valendo, né? A gente precisa agradecer e comemorar pelas nossas conquistas. E aí, aqui hoje, com essa associação que a gente tá fazendo, é mostrar que cada dia é um passo. E a gente observa também as pessoas, por exemplo, que passam por dificuldades, é, por exemplo, quando cai um avião, por exemplo. Eu tô dando aqui um exemplo, né? É bem diferente, mas assim, e eles precisam chegar a algum lugar, eles primeiro olham pros pequenos passos, o que que eu preciso fazer pra, né? Onde que eu vou arrumar água, como é que eu vou me alimentar pra eu conseguir viver até amanhã? Enfim, então são os pequenos passos que nos levam aquele grande destino final e não só pensar na hora, no nosso quando, na hora que eu chego lá, mas comemorar cada vitória diária que a gente tem. Com certeza, um programa de muitos aprendizados, né? Essa segunda-feira, abrindo o mês de novembro, aqui no Onda Insight, com a nossa querida amiga Maria Frizon. Nossa convidada de hoje, a Maria Frizon, que é mentora de empresas e coach. E a gente volta daqui a pouquinho, nesse bate-papo aqui no Onda Insight. Onda Insight. Já voltamos com o nosso bate-papo de hoje aqui no Onda Insight, hoje falando com a Maria Frizon, mentora de empresas e coach. Nosso assunto hoje sobre zonas de evolução, Aline, falasse. Um assunto riquíssimo, a gente tá aqui no intervalo e não para de falar sobre ele. Vai tá um blá blá blá. Aí o boca dá assim, ó gente, vai voltar. Mas assim que é bom, né? Bom demais. Muito bom. Maria, vou registrar aqui uma mensagem muito carinhosa que a gente recebeu da consultora de RH, Alessandra Silveira. Ela escreve, ela diz o seguinte, estou na estrada e ouvindo a onda. Não conheço a Maria Frizon pessoalmente, mas já fiquei fã. Eu também sou apaixonada por gente. Um beijo pra vocês. Que linda, Alessandra. Um beijão pra você também. Obrigada por estar acompanhando a gente aqui. É isso aí, né? Gente, é demais, né? Nós nós lidamos com pessoas o tempo inteiro, é na família, são nos negócios, em todo momento, né? Então a gente tem que gostar de gente mesmo. Maria, e assim, uma coisa que eu admiro muito, são aquelas pessoas que têm a habilidade pra lidar com gente. A gente consegue identificar isso de maneira muito fácil, pelo menos eu consigo no ambiente de trabalho e é muito legal ver como essas pessoas, elas conseguem administrar conflitos, apaziguar crises, elas se tornam referências pra aqueles momentos de dificuldade, eu eu admiro demais quem tem essa habilidade, essa habilidade ela é nata ou a gente pode treinar também? Tudo é treinável, né? Que bom. É, eu eu digo assim, é, desde que a gente acredite que possa aprender. Então a gente tava conversando aqui, né? Agora no intervalo, Aline, dizendo que hoje aprende-se muito, né? Adquire conhecimento, mas quando você é praticando, que você melhora as suas habilidades comportamentais, porque se adquire conhecimento que são as habilidades técnicas, daquilo que você precisa fazer, mas e as comportamentais? É na prática, é quando você vai lidar com gente, quando você está dentro de um contexto que você precisa falar assim, poxa, então assim, algumas pessoas é claro que elas são mais resilientes ou que elas conseguem lidar melhor com pessoas, mas outras elas são mais tímidas e isso é comum e natural, cada um tem o seu jeitinho e tem o seu talento também, mas se ela estiver disposta a aprender, a lidar, hoje o treinamento, quando eu falo aqui, eu sou coach comportamental de relacionamento, comunicação e atitude, é exatamente isso que eu venho trabalhando com as pessoas, né? Então como lidar com conflitos, como administrar esses conflitos, como se comunicar melhor, ter uma comunicação mais assertiva, pra que você possa ser ouvido, né? E e tem as respostas que você busca, então tudo isso é treinável e pode ser aprendido, sem dúvida nenhuma. Maria, no seu trabalho de coach, eu acredito que seja difícil separar a a pessoa, a parte pessoal, da parte profissional, porque eu entendo que tudo seja parte de um todo. E aí tudo que a gente conversou aqui hoje sobre as zonas de evolução, fazendo do paralelo com a sua viagem, com essa questão dos desafios, da motivação, da superação, tudo isso envolve a questão em âmbito pessoal e o pessoal ele acaba interferindo muito em âmbito profissional, quer dizer, quem eu sou como pessoa, fica muito difícil separar de quem eu sou enquanto profissional. Como é que é esse trabalho de coach? Ele pega essas duas questões? Sim, pega as duas questões. Eu, por exemplo, é claro que cada profissional tem uma maneira de trabalhar, né? E de se comportar. Mas assim, é como eu tava te dizendo, o o exemplo arrasta. Então, como eu posso pregar algo? Então, a gente prega nas mídias sociais e a gente vê muito isso hoje em dia, né? É verdade. Você prega, você fala, você fala, tem frases de impacto, você fala várias coisas e aí quando você vai conhecer a pessoa, ela não é aquilo que ela prega. É fake. É fake. Então, quer dizer, é não é congruente aquilo que ela tá dizendo. Exatamente. Como que você quer obter a confiança, a transparência no seu relacionamento profissional se você não é aquilo que você diz, né? Então, eu acho sim, eu procuro e é claro que eu também tenho os meus conflitos, mesmo trabalhando com o comportamento, eu também tenho os meus medos, também, né? Mas ao mesmo tempo, eu eu busco, né? É praticar tudo aquilo que eu digo, né? Então, assim, pratique aquilo que você posta, né? Principalmente até porque hoje tá todo mundo com smartphone na mão, né? Verdade. É, praticar aquilo que posta e postar aquilo que pratica. Nossa, Maria, totalmente. E como, é, você colocou, é, como é, tá cada vez mais fácil perceber o que é real do que é fake. Exatamente. Porque hoje não existe mais a vida virtual, a vida virtual faz parte da nossa vida. Faz parte. Não existe mais essa diferença. Exato, exato. E até uma oportunidade que nós tivemos aqui de uma entrevista, Aline, é, uma profissional do RH, ela, ela disse que sim, que algumas pessoas, elas buscam os perfis pessoais pra entender daquele entrevistado, né? Daquela pessoa que que está se dedicando àquele trabalho. Então, cuidado, cuidado, porque aquilo a gente precisa ser verdadeiro e espontâneo em tudo que faz, né? A gente só consegue transmitir a honestidade e a transparência, sendo aquilo que realmente a gente diz que é, sem dúvida nenhuma. A nossa rede social também é o nosso espelho, então nesse sentido, a gente toma cuidado com o que posta, porque ali vai estar transparecendo o que a gente é, as nossas ideias, os nossos ideais, o nosso comportamento no dia a dia. É isso aí, é isso aí. Então, assim, algumas pessoas às vezes até falam, né? Poxa, mas não fala, é, você não se posiciona politicamente, eu falo assim, olha, eu não posso me posicionar politicamente, porque às vezes eu tenho um cliente ali que não concorda comigo. É verdade. E aí, diante disso, eu preciso saber me posicionar com relação a isso, se for preciso, com o meu cliente, mas não publicamente. Então, futebol, política e religião, é melhor não comentar. Legal, Maria. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco e o nosso Onda Insight dessa segunda-feira, primeiro de novembro, tá chegando ao fim. Que pena. Uma pena, porque passou muito rápido, muito gostoso, né? Um bate-papo é muito bom e de muita informação que eu tenho certeza que vai ficar pra quem tá nos acompanhando, cada um vai tirar aí a sua lição, que for mais importante, que for mais adequado pro seu momento. Maria, eu gostaria que você deixasse então uma mensagem pra quem tá nos acompanhando, pra gente finalizar aí o nosso programa de hoje. Ah, legal, eu até anotei aqui, viu? Será caro de mais dedicar tempo em busca de um sonho? Caro é ter um sonho e não realizá-lo. Que lindo, Maria. Então, fica aí as minhas frases de impacto, né? Gente, um prazer enorme estar com vocês aqui. Boca, eu adoro ouvir sua voz. Você e meu pai, Maria. É demais. Essa voz é demais. Obrigado. E eu não só ouvindo aqui pessoalmente, mas acompanho sempre vocês aqui, né? Na rádio, ouço muito a Onda Poços, gosto demais da equipe toda. Tô morrendo de saudade, hoje eu não tive oportunidade de encontrar com todos aqui, mas eu estou com muitas saudades. Vou voltar outro dia. É, é isso aí. Gente, adorei o convite, adorei vir falar de coisa que eu gosto de falar, né? Até eles me perguntaram na hora que eu cheguei, falou assim, aí Maria, tá, né? Um pouquinho nervosa, falou assim, olha, quando a gente fala daquilo que a gente ama, daquilo que a gente gosta, é claro que deu uma palpitação, mas de emoção, mas a gente fala, né? Com coração e aí acaba fluindo. Eu fiquei muito feliz com esse convite, você tá arrasando, tá demais, o programa tá muito bom, abordando muitos assuntos interessantes, então eu só desejo boa sorte e bora pra cima realizar nossos sonhos, né? É isso aí, Maria, a gente só, a nós só nos resta agradecer a gentileza da nossa querida amiga Maria Frizon, lembrando aí pra você que está nos acompanhando, siga lá no Instagram, Instagram, Maria Frizon Coach, pra você acompanhar o trabalho da Maria, a Maria também tem posts muito instrutivos, motivacionais e também pra fazer contato, se você tiver interesse em uma mentoria, a Maria é especializada nisso, Maria, muito obrigada mais uma vez pelo seu carinho, pela sua presença e logo cê vai tá de volta aqui com a gente, viu? Com certeza, eu que agradeço, um beijo pra todo mundo, uma ótima semana, um excelente mês de novembro e vamos que vamos, é isso aí, muito obrigada.